que é o CAF, e o CAF trouxe esse pacote de medidas necessárias para fechamento de mandato com base nessa realidade de redução de receita inesperada, que se agravou de outubro para cá e com isso nós adotamos essas medidas com base nesse levantamento técnico feito pela Procuradoria, Controladoria, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Fazenda e assim nós temos essas medidas, mas garantindo o funcionamento da Prefeitura em todos os serviços essenciais, garantindo o pagamento dos servidores e dessa maneira, tocando a cidade da forma mínima necessária para ela acontecer Agora, esse é um detalhe interessante, os serviços essenciais foram garantidos ou seja, o município corta gastos, mas ao mesmo tempo não corta serviços Exatamente, às vezes há, né Flaviano, um ruído ou outro, a hora do primeiro impacto das medidas e aí tem os ajustes, como na área da saúde, por exemplo, que estava afeta aos pontos facultativos e que nós vimos que para esses pontos facultativos acumulados não era realmente a medida necessária, ideal Então, eu já determinei, inclusive, nessa sexta-feira, todos os serviços de saúde funcionam normalmente porque o objetivo do decreto é garantir os serviços essenciais e nesse caso, há esses ajustes de um caso a outro, como esse da saúde que a gente faz a posteriori A crise é clara, ela cria dúvidas e questionamentos e até preocupações futuras também O senhor defende o Pacto Federativo, seria a solução para os próximos anos, aí, uma medida alternativa para solucionar esse grande problema? Com certeza, o Pacto Federativo, ele seria a solução definitiva para o município ter seu papel Porque hoje nós temos 10% apenas das receitas do Brasil, enquanto o governo federal tem 70 E nós colocamos 24% do nosso orçamento na saúde, enquanto o governo federal põe 6 a 7 Então, o Pacto Federativo significa equalizar melhor essas questões e, dessa maneira, o município ficar mais forte município mais forte, servidor municipal mais forte, cidadão que mora nos municípios vivendo melhor Para fechar, então, essa entrevista, qual a expectativa, qual a esperança a população pode ter em torno dessa crise, realmente? Primeiro que é um momento que será curto, se Deus quiser, 31 de dezembro, a gente vira essa página e abre uma nova cortina aí de esperança para o nosso segundo mandato, que vamos fazer mais, melhor e, se Deus quiser, voltando aí às atividades da rotina normal